edição, né, Gessé? Sétima edição. Sétima edição. O Thiagão é o nosso operador, ele sabe mais que a gente, hein, Gessé? É verdade, né, Thiago? Ele que falou do sexto, né, Thiago? Caraca, mano. Galera, somos 111 inscritos, Gessé, no YouTube. Cara, 7 semanas, 111 inscritos. Oficiais, hein, galera, dando feedback. Muito obrigado pra você que está nos acompanhando, pra você que está ao vivo com a gente aqui. Hoje estamos com um convidado inusitado, hein, Gessé? Sim, ó, esse convidado vai ensinar muita coisa boa. Boa e saborosa. Só que não tem pra gente comer aqui, Gessé. Infelizmente. Temos aqui o Bezinho, meu afiliado, tá aqui com a gente. Faz um tchau, B, pra câmera ali, ó. Faz um tchau lá. Ó quem tá aqui, ó. Fala oi, gente. Fala no microfone, B. Fala oi. Oi. Aí, o B vai acompanhar o podcast, essa entrevista com o papai dele. Pra quem não sabe, o chefe, meu irmão, esse cara aqui, renomado nas cozinhas de São Paulo, Thiagão, tem uma moral que se quiser perguntar de churrasco, Thiagão, fica à vontade aí, ó. Não é só dieta, vamos fugir da dieta. Hoje é dia de fugir da dieta, né, B? Aí um segundo já fica pronto. Você viu? Quanto tempo, B? Mais de um segundo. Ô, logo! Galera, pra você que estiver ao vivo com a gente, mandem perguntas. O chefe vai falar aqui sobre maneiras de preparo, vai contar um pouquinho da história dele, vai falar como o frango não fica borrachudo, Gessé. Nossa, isso é... essa informação valeu, hein? Total! Total, total. Vamos ter dicas... É que todo mundo precise. Precisa. É mesmo, velho. Precisa aprender a fazer? Precisa. Batata gratinada, Gessé. Batata gratinada. Doce, hein? Doce. No fogãozinho, top. Ele vai falar tudo pra gente. Isso aí. Chefe, eu vou deixar as portas abertas aqui pro chefe agora se apresentar, contar um pouquinho da história dele. E o que vocês tiverem de pergunta, vão mandando, que vai rolar aqui muita coisa legal, hein? Chefe, por favor, aí o microfone já tá no jeito. Já tá no esquema aí, né? Boa noite. Obrigado, Gessé. Obrigado, Thiago, pelo convite. Fico muito feliz aí de fazer parte, de ajudar vocês nessa nova enfrentada, nessa nova trajetória, que já deu pra ver que já tem muito sucesso. 111, já já a gente tá falando de 111 mil, se Deus quiser. Opa! Com certeza. Então é isso. Cozinheiro, gosto de falar que eu sou cozinheiro. Acho que chefe de cozinha é um cargo que a gente conquista com o decorrer do tempo da profissão, assim como todas, né? Você sempre acha que vai ser um preparador físico, né? Mas com o decorrer, você vira supervisor, etc. E você nunca vai deixar de ser a sua essência. Então eu gosto de falar que eu sou cozinheiro, mais ou menos 15 anos já de estrada. Já trabalhei em diversos lugares, comecei a cair na gastronomia por um acaso. Eu tentei fazer publicidade e propaganda durante 32 vezes. A primeira vez eu peguei e deprei todas as matérias. Nossa, olha essa. Eu acho que não era pra ser, pra fazer isso. Não se identificou, né? Cara, você conseguiu pegar DP em todas as matérias. Eu não entrava na aula, eu ficava fora, não entrava. Caramba. Eu dormia, eu trabalhava já na... Você trabalhava com o que nessa época? Eu era estoquista da Kelf. Caramba, estoquista da Kelf. Estoquista da Kelf. Você tem roupa da Kelf? Eu tenho. Não, aqui agora não cabe mais. Mas eu já comprei, eu tinha um cartãozinho da Kelf. Tinha, fidelidade? Eu tinha aquele cartãozinho, tipo cartão de crédito, né? Que tinha desconto lá, comprava lá os boletons, falsedinhos. Eu ia. E eram umas roupas bonitas, assim. Não, era top, era top. Não, eu ia pra... Mas o que que era? Noste Plaza. Ah, a Kelf que eu conheci era do Centenoate, né? Que era do lado do M.O.P. Aí, trabalhava lá, ia pra faculdade, pô, ficava dormindo e não gostava. Não gostava. Aí, beleza. Falei, bom, vou tentar de novo. Tentei criação publicitária. Falei, sempre gostei de ter esse lado criativo, de estar desenhando. Eu, meus irmãos, a gente sempre gostou de desenhar. Meu pai desenhava, então... Falei, pô, eu quero ficar nessa parada, desenhando e criando. E aí, certo dia, a coordenadora da faculdade falou, pô, Gênio, o seu curso, só você se inscreveu na criança publicitária. Não formou turma. Aí, tipo, ela falou, escolhe qualquer coisa que você vai pagar a mesma mensalidade, que era, tipo, na época era 200 conto, era barato, 250 reais por mês. Pô, barato o curso, hein? Tem um curso de canção, foi bem mais caro. Era barato. Aí, o meu irmão mais novo, o Daniel, tava do lado, então se formou. Faz gastronomia, velho. É mó caro. Foi você que falou, Tiago? O Daniel, ele faz... Faz gastronomia mó caro, você gosta de cozinhar, você fica inventando espalhado em casa. Ah, beleza, mano. Mas você era o cara que tentava fazer os pratos em casa, já tinha esse perfil. Já, já fazia algumas coisas, gororó, pra gente comer em casa. Sempre, sempre. Os lariquento. Os lariquento. Eu vou falar. Deixava pra minha mãe lavar. Minha mãe tá assistindo, mãe. Escreve no chat aqui, ó. Ela chegava puta de viagem, eu deixava a cozinha, mano, um lixo. Mas fala aí. Eu limpava pra cacete, só que quando mãe limpa, mãe é foda. É. Você lava, lava, ela não vai perceber nem ferrando. Exatamente, né? Ela bateu o olho. O que você fez na cozinha? E aí? E aí, correu, pô? Lembrança que você tem dessa época aí que você... O prato que você inventou, assim, que vocês gostavam, assim, tal, de infância. Puta, o que ele fazia a mais, né? Você fazia que você falava, ô... Você sempre pedia pra você repetir e tal. Não, acho que isso veio depois. Acho que no começo a gente fazia mais o basicão, arroz, feijão. Sim. Sabe, não era essa parada de alta gastronomia. Ah, não? A gente, na infância, a gente nunca foi de... A gastronomia nunca foi, tipo, de frequentar bons restaurantes. Sim. E trazer pratos, pratos e pratos pra dentro de casa. Aham. Pra gente, restaurante era churrascaria e pizzaria. Esse era o rolê da família. Ah, quase... Então a gente não tinha o contato de alta gastronomia. Minha mãe já... Minha mãe já sempre gostou, obviamente, só que... Ah... Sabe, esse lado mais aflorado, assim, tá em contato com a coisa mais refinada, viu? É, legal. Veio pra prática, né? O primeiro restaurante que você trabalhou foi na... Era um restaurante árabe, você vê? Árabe. Nossa, eu adoro. Eu comecei a fazer faculdade, eu falei, meu... Já que eu escolhi a faculdade nisso, eu vou trabalhar na área, né? Sim. Então eu tinha 18, 19 anos. Aí eu falei, pô, vou trabalhar na área e um amigo nosso, ele era dono de padaria da Letícia, ele falou, eu ia abrir um restaurante árabe. Sim. E ele falou, você quer ir? Pô. Aí o cara me colocou lá pra ser ajudante do ajudante do ajudante. Os caras não deixavam nem eu entrar na cozinha. Sério? Na época tinha muito preconceito com a galera, essa parada de faculdade era muito novo. Os cozinheiros, até hoje ainda tem, né, gente? Mas agora tá numa geração muito nova. Há 15, 20 anos atrás, não tinha ninguém de faculdade dentro de cozinha. Sim. Era nordestino, baiano, tal, então que a galera que vinha, sei lá, do norte pra sobreviver em São Paulo, ou virava pedeiro ou virava cozinheiro. Sim, ia pra cozinha. Não tem essa. Aí, então, a gente era enxergado como tá tirando a oportunidade desses caras, que infelizmente no futuro isso foi acontecendo. Sim. Tipo, os restaurantes bons, renomados, precisavam dos nordestinos. Agora estão só, tipo, requisitando o currículo, precisando de faculdade e acabou tirando um pouco os passos dessa galera. Com razão de que eu não acho certo fazer isso, que me deu uma razão deles ficarem puto. Ah. Né? E... Mas, pô... Mas o... Minha maior escola foi com esses caras. Fala uma coisa, cara. É... Como que é o curso, assim? Porque eu tô curioso pra saber que tipo de disciplina, de matérias que você tem no trabalho da astronomia. Você tá no povo pra aprender a cozinhar, esquece. Então. Compre o livro da palmeirinha que você vai aprender mais. Aí, ó. Você que tá querendo arredar. Você que tá fazendo... Querendo... Respondido. A astronomia. Compre livro de receita, qualquer curso. Só comprar o livro da palmeirinha. Vem YouTube. O YouTube, hoje em dia, te dá tanto acesso. Você consegue achar tanta coisa. Mas até eu, às vezes, não tenho dúvida. Vou pesquisando, pesquisando. Eu acho coisa... E o curso demora quantos anos? A faculdade são dois anos só. Dois anos. É bem rapidão. Não tem tanto. É melhor. Não. Você, tipo, aprende a gestão. Aprende a cálculos. A matemática. A receita. A ficha técnica. Você aprende a equipamentos. É como sobreviver dentro de uma cozinha industrial. Não como virar um chefe. É igual o cara. Acho que vai entrar. Já vai aprender a grelhar um macar. Ele tem empê. Ele vai ter no seu... É igual a gente. A gente entra na educação física achando que vai aprender a puxar o ferro. É, nada. Não. A gente faz até ginástica rítmica. A gente tem que dançar. Você faz a faculdade de educação física e você sai sem saber puxar nada. E olha o que ele falou. A gente aprende tudo fora. A pior cagada é... Mas tem isso. Os moleque, a geração nova, essa geração Z aí que tudo sei, tudo eu sou. Sai da faculdade e não quer chefe. Não quer lavar louça. Não quer ir no fogão. Não quer ir com a mão na massa. Cortou o dedo e quer ir embora pra casa. Tá complicado. É igual o estagiário que já quer entrar sendo personal, né? É isso, sim. É uma coisa. É mandamental mesmo. É a geração nova. Tem diferença, assim, de hierarquia dentro da cozinha? A cozinha... Porque tem o chefe, o cozinheiro, né? Tem. Isso é muito importante. E a velha guarda da cozinha... A cozinha é como se fosse um exército. E a hierarquia é muito rígida e deve ser respeitada. Esse lance da galera ver, pô, na cozinha ver chefe bravo é real mesmo. É verdade. É verdade. É verdade. Já tive chefes que, tipo, gritou, etc. Só que dentro da cozinha ali. É o respeito dentro da cozinha. Que é uma vida normal. Hoje em dia é mais difícil isso daí. Sim. Entrou mais a geração mimimi que começou a mudar. Mas hoje em dia se dá um grito na cozinha, você tem que tomar cuidado. Senão o cara chora e a gente põe no pau. Putz, é verdade, né? É. Agora, tipo... Mas quem é da velha guarda mesmo? A raiz da cozinha é assim, cara. É pressão e grito. É uma área muito estressante. Pô, eu imagino, né? Porque você tem que produzir muita coisa rápido, né? E tem o tempo pro prato ficar pronto. Tem. Tem o tempo X lá. O tempo máximo de espera de um prato é 15 minutos. Daí pra aí eu já considero que tá demorando. Então aí não... Eu sou chato. Sim. Minha equipe sabe. Assim, por exemplo... Eu ponho um timerzinho do meu lado. Já tá 12. É. Eu começo a gritar. Cara, pensa pra isso hoje, né? Não, imagina, mano. Você bota pra grelhar lá, você fala, não faz tempo de grelhar isso aqui. Tá. Isso, cara. Assim, lá no seu restaurante, que você tem um restaurante? Tem. Tem um restaurante. Esse restaurante é igual. Faz o nome do restaurante. Graças a Deus, lá na Fumê, eu tive a sorte de acertar em, tipo, um 3, 4 pratos. Sim. Que eu já sei, porque na hora que eu escrevi eu sabia que era sucesso. Um dos pratos foi o cupim catupiry. Ó. Eu falei, pô, cupim catupiry, quem não gosta? Cupiry, velho. Só que aí eu trouxe uma história de infância pra esse prato. Quando a gente era moleque, o Thiago vai lembrar. A gente foi um dia no Souza comer e a gente pediu filé mignon catupiry. Que veio filé mignon catupiry, brócolis e tal. E a gente comeu isso. É, eu falei, meu, que prato topo os caras fizeram. E vem numa pumbuca de serão. Thiagão, normalmente tem um desse aí no dia do lixo, meu, porque você mistura catupiry com carne vermelha, que tem bastante comida só. Ó, gente. Ó, ó. Estamos aqui com o Gui inteiro limão, tá aqui, ó. Com a gente, tá filmando a gente aqui. Nosso guia de rede social. Depois da consciência. Então, e foi mesmo, Zé. A gente tava nesse dia aí e nem eu sabia que a criação dele veio desse prato aí. Não, veio desse. É, veio. E aí a gente começou a ir direto lá no Souza e a gente falou, vamos comer com o filé mignon catupiry. O local chama-lhe catupiry, bó. A gente criou um apelido pro prato. Aí eu falei, pô, vou voltar pra Pompeque. Tem um restaurante, a memória afetiva foi direto nesse prato. Aí eu criei o pincatupiry e o brócolis. Esse lance de memória afetiva é absurdo. É absurdo. Ah, eu faço a maionese da minha avó no restaurante. Tá rolando essa semana. Fiz um menu natalino, agora tá rolando até o Natal, que é o frango na churrasqueira com a salada de repolho da vó, que é o urbute. Pô, Thiago, olha aí. Ó, ó, Thiago. Caramba, velho. Ele tá até emocionado ali. Eu até vou fazer parte da memória afetiva de outras pessoas. Ah, é. Ele tá falando aqui, minha boca tá enchendo d'água. Tá, tá. Eu fui lá, hein. Fala pra galera qual que foi o intuito do nome Fulmer. Minha boca não mexeu. Tá louco, velho. O que você mais gosta de comer lá na Fulmer quando você vai lá? É muita coisa, né, velho? É muita opção, né, velho? A batata frita. O que você gosta? Batata frita. É linguiçinha? Ah! Carboidrato e proteína, né, Thiago? Já começa de beijo na família, já. Já tá ensinado. A misturinha pra quebrar a carga glicêmica. Ah, isso aí. O índice glicêmico. O índice glicêmico. Mano, e fala pra galera o porquê do Fulmer. Por que que o nome do seu restaurante é Fulmer? Tá, então vamos lá. Eu comecei... Aí, pô, beleza. Trabalhei, não. A gente tava falando. Trabalhei em restaurante árabe. A minha vida foi levando. Tentei ser empreendedor uma vez com a minha família. Não deu certo. Fechei. Antes do Thiago... Sei lá, imaginar, eu criei uma empresa, entrei de sociedade numa empresa de marmita fitness. Foi, foi. Você não sabia, Thiagão? Foi. E ele não me patrocinou, Gissé. Lógico que eu te dei marmita. Ó, ó, ó. Olha aí, olha aí, ó. Tem que filmar uma água aqui, ó. A gente chegou a vender mais de mil marmitas por dia, né, cara? Mil marmitas por dia? Chamava Vipx Gourmet. Existe até hoje. Era muito legal, Gissé. Muito legal. A gente foi um marmitas por dia, né? Foram os pioneiros disso aí. Pioneiro. Aí eu vendia... Que ano que era? Que ano que era? Dois mil e... Doze. Quatorze. É? Lá atrás. Lá atrás. Tem mais de dez anos. Na época que eu me meti, Gissé. Ah, foi que ano? Foi que ano lá? Aí, pô. Eu falo, pô, mas você tava ganhando grana. Eu falei, pô, mas na moral, eu não aguento mais desfiar frango e pusei a batata doce. Não é preconceito. Não, sim. Só que eu estudei pra ser um chefe de cozinha de alta gastronomia. Por mais que tava, tipo, a empresa tava rolando, aí eu saí fora, deixei lá com o meu outro sócio, que ele vendeu a empresa, ganhou uma puta grana. Ele ganhou? Ele ganhou uma puta grana. E hoje ele tem a panelinha, o Robert, um abraço. O cara é empresário nato, o cara é empreendedor. E ele tem a panelinha fit e vendeu a... Que legal, cara. Nossa, a história. Aí, beleza. Aí, saí de lá no caminho de casa, falei, puta, que que eu vou fazer da vida, meu? Não sei o quê. Saí da empresa no caminho de casa, tinha uma fiorina que entregava as marmitas. O Hotel Nick me ligou. O Hotel Nick é, tipo, pra quem não conhece, um dos melhores hotéis do mundo aqui em São Paulo, que é um... Parece um navio na Avenida Brigadeiro. E lá em cima tem o restaurante Sky. Acho que eu já vi esse hotel. É, muito top. Aí eu fiquei lá durante seis anos, aí que minha carreira deu um boom. Sim. Conjunto com o Emanuel Bassolet. E saí de lá um pouco antes do hotel, eu gravei o programa Mestre do Sabor na Globo, que também já ajudou a dar uma levantada no meu nome. Legal. E nisso aí eu falei, bom, agora... Eu não conheço, Diego. Tem vídeo no Brasil? Tem. Tem coisa muito boa. Entra o Instagram dele aí, Tiagão. Dá pra entrar? Pauza pra foto, o biquizão. Opa, o biquizão aí, ó. Pauzinha pra foto, todo mundo sorrindo, aí. O cara vai falar assim, ó. Comida! Comida! Ao vivo! Ao vivo aqui. Ao vivo. O dia da tata. Tá louco, velho. Chefe, 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 chefe. Tchau. Tchau. Valeu. Valeu, irmão. Braço, até amanhã. Tiagão vai pôr na tela o Instagram do chefe. Ó. Foda aí, Gessé. Ó lá. Vai pondo pra baixo aí, Tiagão. Ó os pratos que ele faz aí, Tiagão. Isso aí é o cordeiro do ponteiro. Isso aí é o ponteiro da minha avó. A gente vai lá, hein. A gente vai lá, hein. A minha avó fazia muito ponteiro de ponteiro de grão de bico. Demorou na hora que você quiser. Aí eu passo a mistura, pô. Eu comecei na comida árabe e tem o ponteiro da minha avó de grão de bico. Aí eu juntei o cordeiro árabe, palhada seca árabe e o ponteiro da minha avó. Mas me segue no Instagram quem tá assistindo. Ó, isso aí, velho. Segue no Instagram quem tá assistindo. Tiagão, olha lá. Eu sei o que é. Tiagão é picanha, né, irmão? Não tem erro, né? Mas é uma parada que não é aquela picanha que ficou à asqueira. Imagina. Mano, é outros 500 aí. Tiagão, você come essa aí e derrete, mano. É um jeito que eles fazem lá, é defumado, né? É, barrilha, né? Muito legal. É a qualidade da carne também. Quer ver, Tiago? Põe na tela lá, Tiago. Tiago comeu isso aí sozinho, tá? Se você... Caralho, é o cookie. É um cookie com merengue tostado e sorvete de baunilha e calda de chocolate por cima. Eu quero esse. Esse? Não, deixa sobre mim. A gente vai lá. Olha lá, o fumê. Legal. Olha ele no balanço geral lá, Tiagão. Clica ali no lado lá. Aí, ó. Eu fui convidado pra fazer um prato pro aniversariante aqui do dia. Aí eu fiz um prato com o nome dele. Legal. Que legal. Bota lá ele no peço sabor, Tiagão. Olha, foi isso, Tiago. Isso aí tem... Só uma semana, 15. É, por aí. Vai indo pra baixo, Tiagão. Olha lá, ó. Mostra lá o... Mostra lá o... Gente, tá saindo um boneco, tá com o mesmo. É bonito, hein? É bonito. Então, ó. Precisa falar do nome da... Como que foi criado esse nome? Então, aí eu peguei uma bagagem muito forte no Théonique, de cozinha francesa. Sim. E eu sempre quis ter um restaurante com carnes grelhadas. E na pandemia eu criei uma empresa chamada Dio Defumados. Sim. Que é carne defumada. Então, eu comecei a estudar muito a parte de defumação e carnes grelhadas. Sim. E aí eu tinha esse nome guardado, de fumaça, em francês. Ah, é? Que linka a minha arte de carnes de brasa, de fumaça, e com a minha técnica francesa. Ali de baixo, a da direita ali, eu tinha... Essa aí, ó. Olha lá. E aí ele no programa lá da Globo. Olha lá, Jessé. Ah, que legal, mano. E aí... E o Batista. Tem falta dele que é a Ana Maria Braga aí, Jessé, não. É diferente, né? Não, ó. Eu sei. E ó, ó lá a Ana Maria. Aqui, aqui é tipo, sabe quando o artista chega no Faustão pra cantar? Sim. É cozinheiro pra cozinha da Ana Maria Braga, irmão. A boca seca. Sim. A perna treme. É louco que eu fiz. Tem a preixão, né, meu? Eu fiz ela provar... Olha na minha mão ali, ó. Eu fiz ela provar uma raiz de alho poró. Ela, isso come, come. Vem cá, deu a grelhada. Prova aí, ó. Meu Deus. Foi choque. Eu até eu. Foi choque. Eu também não sabia que isso dê. É um sabor. Você dá uma tostadinha e joga por cima e tal. Olha lá, o basolé lá. Esse aí é o paizão. Esse aqui que fez a... Mas se você... Começou no primeiro momento, foi na... Sua primeira experiência foi com a culinária árabe. Foi. Então, tem esfirra lá também ou não? Não. Não? Não. Porque a comida árabe é aquele arroz. É, então, você acaba pegando as suas técnicas. A gastronomia árabe, ela tem muito condimento e especiarias. Sim, exatamente. Então, aí... A minha pegada, a minha identidade ficou fixada nisso. A comida bem temperada. Muito alho, muita cebola. Especiaria. Vou fazer uma carne, às vezes tenho toque de cominho, canela. E dizem que o alho... Eu não sei. Eu não sou da nutrição. Você, eu vou tirar essa dúvida contigo. Bora. O alho, ele tem uma... Ele é bom pro homem. Acho que por questão de zinco, essas coisas. Sim, sim. E, ó, é um excelente antioxidante. É. Total. É a base dilatadora. É a base dilatadora, exatamente. Nitrato. É, e aí, por isso que eles falam que o... Alho, beterraba. Você come muito alho, você fica suando. Isso, que o árabe, ele é muito, né? Sim. Namorador. É. Né? Gengibre, alho. Sim, sim. Tem o chai deles, é tipo, tem chá com gengibre e alho. Primeira. Olha aí, ó. É, canela. É bom, hein? Canela. Ó, os caras, cara. É canela, gengibre, cravo, chá preto. Chá preto? É, tudo misturado. Chá preto, leite, leite em pó e água. Aí você faz um chá com tudo isso e caramelo. E toma. Irmão, você dá um gole. Aí, ó. Tiagão, receita de pré-treino aí, né? É, termogênico. Termogênico. Antes do aeróbio. Antes do aeróbio. Ou antes de usar o restritor de fluxo. Então, mas o leite não dá uma quebrada, não, Tiagão? Você acha? Tira. Tira. Põe o leite de castanha na hora, no lugar. É, desnatado. É. Vou fazer o teste, meu irmão. O Henrique, eu acho que quando eu tinha... Eu tinha quatro anos, meu pai fez um miojo queimadinho. Ah, entregou, Gessé. Entregou. Mas deixa eu queimar o miojo. Não, não é. Porque o queimadinho fica gostoso, né? É o que dá segredo, velho. É o que dá segredo, né? É segredo. Aquele... Aquela raspa do arroz também que queima no miojo. Isso chama socarrá. Ó, socarrá. Isso dá uma técnica de fazer paeja. Cara, isso aí é top, hein? É o mais difícil de fazer é quando o arroz, ele tem amido. Quando o amido solta no líquido, ele incorpora, tá? Fica grosso. Então, você vai deixando em fogo baixo o amido secar, o suco secar, a água secar e o amido pregar no fundo da panela. Sem queimar. Isso é todo uniforme. Aí, você pega uma colher e raspa, assim, o arroz até enrola. Top. Você já comeu, Tiagão? Ah, eu já devo ter comido, já. Cara, isso é bom. Lógico que já. Então, mulher queima o arroz direto. Opa! Fala o arroz. Opa! Aí, Tiagão. Top. Já comeu o arroz queimado? Macuco? Que legal, hein? Que história, hein? É, cara. Que história. E como é? Como que era? Agora eu vou falar um pouquinho de vocês. Tirar. Não, pode mandar. Casa de família. Casa de família. Como era seu irmão? Quem é o irmão chato? O Tiago é muito sistemático. O Tiago é sistemático, isso. É. O Tiago é aqui, ó. Ele chega em casa, a chave dele era no mesmo lugar, a carteira, a chave do carro em cima, o óculos. Mano. E ele deve ser igual até hoje, ele faz as coisas iguais. Mas, ó, vou te falar, isso ajuda ele pra caramba, profissionalmente. Demais. Eu já era mais relaxadão, tipo, jogava a roupa, tal. Eu sou totalmente relaxado, eu sou o contrário do Tiago. Tipo, isso que deu o ninho aqui. O Tiago é... A camiseta dele tá toda hora ajeitando a gola, assim, porque ele não gosta de gola torta. Ele é sistemático. E com isso a gente brigava muito, né? Eu era mais relaxado, tal. Brigava de ir para as vezes de fato mesmo, sair na porrada ou não? Ah, de criança. Não tinha a idade do meu afilhado. Não tinha... É, tipo, eu tinha, tipo, 12. Mas a mãe põe a ordem na casa. Eu era Karateca, né? Eu era Karateca. Você também fez Karate? Foda. É, minha mãe começou... Você fez Karate, Tiago? Eu fui até a faixa preta. Eu fui pro ferro, dizer. Foi pro... Eu fui pro... Eu fui pro Tiago teina desde os 15 anos. Foi pro ferro. Desde o molequinho... Bom, você tem um cara aqui que eu conheço que tem amor por musculação. É o Tiago, cara. Esse tem. Eu gosto. Eu gosto muito de treinar. Tem muito. Eu tenho um relacionamento... Eu gosto de treinar, sempre gostei. O Tiago é uma coisa... É um amor, assim. É uma coisa... É... Chega a ser emocionante. Quando ele fala de treino, assim... É embaçado mesmo. Ele já era desde moleque. Desde moleque. O Tiago, ele era corpunda de criança. Ele tinha um peito... Não, mas é que vocês são altos, né? O Tiago é altão, assim, também. O Tiago era... O pai é alto. Agora ele é muito bonito. Eles são altos. Meus tios... Não, vocês têm uma genética... Pô, vocês são bonitos pra fazer. Ele é... Meu irmão é mais alto que eu. Ele tem um e... Mas você tem essa barba aí, você fica bonito também? Porque ele tá bonito, né? Eu já... É, irmão, pô. Tem que falar bem, cara. Eu já rejuvenesci, né? Eu tiro pra ficar mais novo. Pra ficar mais novo? Mas eu ainda vou deixar o Cavanhaque igual o seu, né? Ah, esse aqui, ó. Quando você deixou o Cavanhaque, falei... Hoje o papo passa a sério. Porque eu falei... Meu, se eu deixar o Cavanhaque, cara... Eu vou ficar que nem aquele ator Robert De Niro. Ah, cara aí, Tiago. E aí eu deixei. Falei... Pô, tô parecido, cara. Eu vou deixar esse visual um pouquinho. Sim. Pra dar uma mudada. Top. Gessé, vamos perguntar agora pro chefe aqui sobre técnica. Você quer começar pela proteína ou pelo carboidrato, Gessé? Curiosidade. Não, não. Não, não. Não, não. Curiosidade não. Isso aqui vai dar um corte. Vai dar um corte? Vai. Então vamos. Me explica uma coisa. Ninguém consegue me responder isso, ó. Tinha, né? Vovó paterna, vovó materna, né? Tá. As duas faziam arroz e feijão e macarrãozinho. Domingo, né? Certo. Uma, cara, mesmo tempero. Elas trocavam figurinha. Mesmo tempero. Eu comia o arroz e feijão de uma, era bom. E o da outra era sensacional. Era uma coisa assim... Você comia com lágrima nos olhos. Mas não tem... Isso aí, cara, não tem explicação. Não tem explicação isso, meu. É um negócio... Você faz o mesmo... No meio da cozinha. O mesmo tempero. O mesmo tempo de cozinha. Cozinha não fica igual. O gosto é outro, cara. É outro. É amor, bicho. É. Não é? É mal, né? É o amor que sai da pessoa, meu. Lá na cozinha a gente trabalha com ficha técnica, tal, que é tipo... Tudo cozinha com balança. Eu faço, peso, tal, e dou papel com uma ficha técnica pro cara replicar. Cara, não fica igual. Não fica igual, cara. Não fica. Como pode isso? Nem a ciência explica, Diagão. Não explica. Você vai conseguir chegar bem próximo, fazer uma receita, tal. Só que, 100%, eu nunca vou fazer o arroz e feijão e carne moída da minha mãe. Nunca. Você é de mãe pra filho? Você é louco, as polpetas da minha mãe. É sinistra, mano. Minha mãe... Olha, eu vou falar pra você, velho. Minha mãe... O dom do meu irmão... Do meus dois irmãos. Então tá na genética, viu? Tá? Ah, são chefes. É, só eu que... Eu só sei fazer o ovinho cozido ali, cozinhar minha batatinha doce. Vocês estão fazendo comida de uma loupe. Só, só. Batata do que ou... Gente. Diga, velho. Então, o meu irmão mais... A pessoa mais chata da minha família é o meu irmão Alain. É mesmo? Ele está me machucando. Ô, louco, velho. Ô, Luque entregando no meio do bate-papo, irmão. Que isso? Isso é verdade. Ô, louco. Sério. Não, ele é legal. Não, eu não. Algumas vezes ele me machuca. Ô, louco. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Meu Deus. Algumas vezes eu tenho tapinha fraca ou não. O cara dele não tapa forte nas costas. Ô, ó. Ó, Joyce. Vou conversar com ele. Oi, olha aí, ó. Tá vendo? Falou. Olha o tamanho do cara que a gente conheceu aqui agora. É, mostra o titio GC. Olha o tamanho do braço. Ele que passa treino pra mim, ó. O fortão. E veio do dom da... Começou da minha mãe, né? Só ele. O meu outro irmão também mais novo. Ele é um puta de um cozinheiro também, irmão. Só que o meu irmão é mais comida, tipo, caseira, assim, sabe? Tipo... É, tipo, bom prato. Só que aquele negócio, meu... Com sabor fodido, mano. O Jimmy Oliver é de qual vinha? Ele é um cara famoso, né? Ele é... Ele faz comida... Ele... O projeto dele é que nos Estados Unidos a galera tava esquecendo o que era comida de verdade. Aham. Tava indo muito pro fast food. Sim. E o projeto dele, ele retomou a comida de... Com saudabilidade pra galera. Então, ele... Ele uma vez tem um vídeo, acho que tem até no YouTube, ele mostrando, tipo, tomate e berinjela pra criança, sei lá, de 12 anos. Não sabia o que era. Sabe? Tipo, o que é isso? Cebola. Ninguém sabia o que era. Então, ele... Ele pegou numa linha aí de... De, sei lá, de... Sei lá, um comfort food. Sim. É comida caseira e... Só que com técnico. Sabor, né? Sabor. E aí, ele estourou. Pô, que legal, cara. Mas ele tem uma linha mais italiana e... Contemporânea, assim. Então, quando você usa o termo alta cozinha, assim, eu sinto que é que... Assim, eu fui algumas vezes, né, no restaurante, assim, pra mim é chique. No termo, pra ser o chique. Não, total. Total. Pô, cara, aí... Eu fui com a minha irmã. Minha irmã que me leva pras paradas aí. Cara, aí, geralmente, você pede um prato, né? Tem uns homens, né? Tal. Cara, mas... O... O chique é sempre... Você passa fome, né? Depende de onde você vai, mano. Não, olha. Isso que você falou é verdade. Porque eu fui em um ano pra falar o fome. Você fala, pô, é isso ou é a entrada? Você pergunta, né? Não deita os contos, o prato, Gessé. Eu tenho que pedir o pãozinho pra acompanhar. Não, vambora. Vambora, não. Pra gente não dar isso aí. Mas, ó, vou te falar. Lá no fome é sinistro, hein? Não, meu prato é um fome. Lá lá é sinistro. Eu tenho uma técnica. Todo mundo fala que meus pratos são gigantes, mas... Ah, eu passo pra galera sair de lá feliz. Sim, pô. Não pra sair rolando, não sair... Pô, ficar lembrando o prato uma semana, mas... Sai de lá, tipo, pô, pô, gostei. Eu comeria mais um pouquinho, mas... Tô satisfeito. Mas eu não fico triste, não. Quando eu saio assim, tem vontade de passar na farmácia pra comprar um sal de fruta. E o marretinho, depois, pra dar uma deitada. Sabotoando a calça. Valeu a pena. Agora eu vou dar uma de boiada. E vamos perguntar pra ele agora, Gessé. O que que não pode faltar no tempero dele? Cara, o que não pode faltar? O que não pode faltar? No, na... Em carne... Tudo, tudo, tudo que eu vou cozinhar, sei lá, que for, tipo, cozidos. Quando eu falo cozido, é quando você coloca água, caldos, né? Sim. Sempre vai ter o alho, o básico. O alho, cebola, uma folha de louro... Por quê? Tu sempre tem que ter alho? Dá o sabor? Alho é o tempero da comida. Alho é o tempero, né? Alho e a cebola é a base do tempero de qualquer coisa. Qualquer coisa tem alho. Tudo, tudo tem alho e cebola. Tudo. Não existe. Não existe comida sem alho e cebola. Mas é saudável isso, né, Tiago? Sim, sim, sim. Sem densidade baixa. Aí, tipo, arroz, molhos, massa. Aí, a cozinha francesa, ela coloca um pouquinho além disso, que se chama mirepois. Mirepois é alho, cebola, cenoura, salsão e alho poró. Aí, você corta tudo isso em cubinhos e refoca. Então, tudo que for fazer cozidos, eu coloco isso. Você coloca isso? Tudo. Obviamente, se for uma receita, tipo, um feijão, não vou colocar cenoura, sabe? Mas, tipo, um alho poró, um salsão, um feijãozinho, eu coloco também. Ah, legal. Tudo picadinho, peitinho. E na carne, mesma coisa? Tempero mesmo? A carne é o seguinte. Existem tipos de carne, variações de carne. A gente tem que raciocinar igual o nosso corpo. Parte que contém mais músculos e parte que contém mais gorduras. Essa informação é importante. Vai dar corte, hein? Vai dar corte, ó. Essa tem que não. Pega a paleta aí. Anota aí. Anota aí. Então, se vocês querem saber o que é macio, o que é dura, vocês que manjam de academia, lembrem vocês. Porra, barriga, onde que tem menos músculo? Onde tem menos sustentável. Ele vai estar fazendo menos força. É, tipo, o peito. Porra, o peito é uma das carnes que tem mais músculo e mais fibras. Corre correntes sanguíneas, etc. Então, porra, eu não vou, posso pegar o peito que é muito puro músculo e grelhar. Não dá. Não dá. Vai ficar duro. Então, o que eu preciso fazer com uma carne que é dura? Tem um processo longo de cocção. Cozer ela durante tempo. Ficar mais tempo. Agora, pra ela durar mais tempo, eu vou ficar na panela grelhando seco mais tempo? Não. Tem que adicionar líquido pra ela compreir fibras. Então, é isso. Então, carne, antes de você ver o que você quer fazer, você tem que saber de onde ela vem, qual parte do corpo ela vem. Qual parte da anatomia. E aí, eu sei, se for carne mais dura, com água. O frango é a mesma coisa. É que frango não tem músculo, né? O frango, ele é muito pequeno. Ah, vamos fazer o peito do frango. A coxa sobre coxa, que a gente fala que é onde ela carrega peso, só que é pequeno, pô. Você vai comparar com um boi que sustenta tonelada, um negócio que é 5kg? Exatamente. Entendeu? Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Aí, tipo, a coxa sobre coxa... O frango é a codorna, então, carne de codorna... Você abre grelha inteira. É? É. Pô, bichinho não pesa nada. É, mas também tem bichinho também pequeno que, sei lá, vem da anatomia do animal. Que é forte, né? Que escala. É, depende, é isso. É, sei lá, tatu, é duro pra caralho, mano. E aí, então, ele me falaram que carne de tatu você tem que cozinhar. Pessoa com os mazudos que moram no interior, velho. É. Isso, inclusive, é receita do carlinhos. É mesmo? É. Do velho do rio, lá. Ele falou que carne de tatu tem muita proteína justamente por causa do... Da característica do animal, velho, né? Você tira lá... Ele tem muito músculo, né? É muito, e você tem que deixar muito tempo na água. Sabe o que tem muita proteína, Gessé? O polvo, né? Você sabia? O polvo é top. O polvo eu acho um bicho, eu não como nem. Não, eu também não sou fã, mas... Uma coisa assim... Mas ele é muito rico em proteína, Gessé, e baixa gordura. Baixa gordura. Baixa gordura, né? Zero. Uma coisa que eu não como nem ferrado. Você pode colocar uma arma na minha cabeça que eu não vou comer. O ovo. Pereré, pereré... Não, isso aí também não. Ah, você come sem saber. Eu tinha um passo pra você comer. Opa, e quando você for no restaurante, ferrou, hein? É, top, velho. Uma maiole... Não como, porque eu vejo o bicho e eu tenho nojo do bicho. Mas você não vai ver, é só a perninha, parece um... Lagara. Você tem a moral, tia, não? Não, tem mais. Vamos dizer, se não falar, vai passar. Aí você pega lá pro pessoal lá da Ásia, da Ásia que come... Você já come aquelas coisas da Ásia que é? Não. Os caras comem carne de cobra, comem... O único negócio de escorpião. Escorpião. O que eu comi foi crocodilo. Crocodilo, é... Jacaré. É, só. Falaram que é que nem peixe, né? É, tem pistura de frango e um gol de peixe. Ah, é? Pistura de frango... Deve ter bastante proteína, hein? O bicho é forte pra caramba. Nunca foi atrás, mas eu vou pesquisar isso aí. Fazer uma dieta básica de jacaré? Pra fazer um cutting? Jacaré. Já pensou? Jacaré, avestruz, avestruz é uma proteína do cacete. Então, avestruz, uma vez uma moça quis fazer pra mim um omelete. Não, você conhece mesmo, Sérgio. Você tá se entregando aqui, hein? Não, conheço nada. Eu tô curioso, né? E aí ela foi... Ela tinha um avestruz na casa dela, sabe? Conhecer a minha. Ela falou, vou fazer um omelete pra você de avestruz. E o ovo, cara, parece um ovo de páscoa de 3kg, né? Assim, ó. Ela falou, um ovo desse equivale a 10, 12 ovos do de galinha tradicional em relação à quantidade de proteína. O ovo é gigante. Mas tem que comer só esse aí, mano. Mas como é? Vamos arrumar ovo de avestruz? É? Eu nunca vi, né? Já veio um sanduichão de ovo de amestruz? Nossa senhora, velho. Você já bate a proteína do dia, Sérgio. Então, e a carne é isso aí. Então, primeiro você identifica a carne que você vai fazer e depois você, sei lá, agora eu vou falar em tempero. Uma dica pra quem não quer errar, pra tempero de carne, tem carne que não precisa colocar muita coisa, né? Costume de brasileiro, quando eu vou falar de carne grelhada, vamos falar de churrasco, a galera tá com sal grosso e já era. Sal já é, ele já é um, como é que fala? Um potencializador de sabor. Então, ele já melhora. Só sal já é um tempero. O tempero mais importante numa cozinha é o sal. Comida sem sal não dá. Então, o maior tempero, o mais importante numa cozinha é o sal. É, agora se você quiser inventar mais, você falou, pô, vou fazer um patinho em casa e eu quero fazer um tempero diferente. Pô, existe um tempero que eu estudei agora chamado Dry Hubs. Dry Hubs é tempero, tipo, tempero seco pra você esfregar na proteína. Que é utilizado em comida texana, comida de churrasco texano. Sim. Que vai, faz brisket, pit smoke, etc. Então, nada mais é que você pega temperos desidratados, você cria a sua mistura, processa e guarda. Então, ele não estraga, ele é desidratado, porque ela fica fora de geladeira. Então, você acha que dá pra fazer um esquema desse aí numa marmita fit? Dá, vou fazer um bife de patinho, sei lá. Você pega lá alho, cebola, pode pegar um pouquinho de pimenta do reino, páprica, defumada, um pouquinho de açafrão, um pouquinho já de sal nesse tempero. Salsinha, louro, bate tudo no liquidificador até quebrar muito bem. Sim. E penera. E guarda num potinho. Na hora que você for fazer, você tempera isso daí. Você joga na cara ali. Você vai fazer um frango, você pode colocar alho, cebola, lemon pepper. Pode colocar pimenta do reino, um pouquinho de pimenta calabresa. E pra ele não ficar aquele aspecto borrachudo? Falam que tem que ficar no fogo baixo. Não, muito ao contrário. Tem que ficar no fogo alto? É. O frango, sempre quando você for começar uma comida, e diferente do que você for fazer, você precisa de uma panela quente. Quanto maior o calor, mais é forte o contato da proteína com a panela. Sim. Se eu coloco na panela fria, que começa a soltar toda a englobina da carne, e começa a soltar toda a água, e ela começa a enrijecer, todo o suco da carne tá indo embora. É por isso que proteína, Gessé, tem que pesar sempre depois de grelhado. É sempre depois, porque ela solta água. Se você colocar na balança, ela crua, ela com certeza vai estar mais pesada. É natural. É igual o carbo. Carbo também, o carbo também desidrata. Dependendo da maneira que você faz, a gente fala, pesa o alimento sempre depois de pronto. É tudo, tudo. Tudo que você coloca em calor, existe desidratação. A gente fica no sol, o que acontece com a gente? Começa a transpirar. Transpira. Então, a comida é igual. Legumes, carne, etc. Então, pra que isso não aconteça, a gente precisa de duas coisas. De contato, que é o efeito de mayá, que chama da carne, que é a caramelização da proteína. Sim. Que a gente coloca a frigideira bem quente, ou na grelha, bem quente, em contato direto, ela vai criar uma parede, uma película, que os poros da proteína vão se fechar e vai evitar que o suco vá embora. Olha. Então, você vai... Isso vocês nunca viram. Deu corte, gente. Nunca viram. Vai dar um... Eu tenho certeza. Nunca viram, gente. Caraca. Aí, você frigideira... Qual a temperatura da frigideira, gente? Põe no fogo, deixa ela lá. Fiozinho de azeite. Começou a fumaçar... É essa a temperatura. É o ponto. Churrasqueira, é calor de dois segundos. Põe na mão, dois segundos. Galera fala, dez segundos? Dez segundos, nada. É quente. Você sabia dessa, Tiagão? Dois segundos. É isso. O calor tem que ser... Que legal, Zé. Putadinho, velho. Agora, Tiagão. Tiagão curtiu a churrasqueira. A distância da churrasqueira... Ah, o padrão, os caras falam, tipo... Depende. Se for uma parrija que trabalha só com brasa, ela é mais próxima. É coisa de 15, 20 centímetros. As churrasqueiras convencionais nossas em casa é coisa de 35, 40, assim. Mais. Né? Agora, eu gosto muito de trabalhar com parrija. Que tem a Firebox, né? Que a gente faz a brasa e puxa só o braseiro pra grelha. E aí é contato direto. Existe uma técnica argentina que a galera acha que é errado. Puta, caiu a carne no carvão que estragou. Não, isso é uma técnica. A carne não cola, o carvão não cola. Não? O calor é tão forte que vai criar a parede que eu falei pra vocês. E a carne vai grelhar. Então, você pode sim grelhar a carne direto no carvão. Olha aí, ó. Isso é uma técnica. Sabia, Tiagão? O Tiagão vai testar, hein? O Tiagão vai testar, hein? Testar, Tiagão? Bora? Quando eu durmo, fazer um churrasco de final de ano, a gente testa. A audiência até subiu, hein? Essa subiu, hein? Pega umas batatas, cozinha ela com um pouco de água, sal, bastante erva, um pouquinho de vinagre na água pra dar acidez. Ficou macia, tira e joga ela direto no carvão. Direto. Pra queimar. Ela fica bem douradona. Aí você corta e come com azeitinho. Sim. Você tá louco. É top demais. Você sabia dessa, José? Vai ser difícil sair daqui. O Gessé tá espumando. Sai daqui com fome. Outra dica pra carne, quando a gente fala de temperatura de panela. Quando a gente vai fazer uma carne, vamos falar de um, sei lá, de um osso buco ou um músculo. O músculo é muito bom também pra comer em dieta, em proteína. É muito bom. Você tira o excesso de gordura, você arrebenta. Tem alguma estratégia pra tirar a gordura da proteína? Faca, tirando. Faca. Tem que limpar. Não tem como. Tem uma dica de tirar gordura do caldo. Quando você cozinha uma carne com muita gordura, fica aquela espelha em cima de gordura em cima. Melhor coisa. Peneira, leva pra geladeira. Gordura. O que é gordura, gente? Lembra de manteiga. Vamos falar manteiga. Coloca ela no calor, derreteu. Leva pra geladeira, ela fica densa. Então, no caldo é a mesma coisa. Leva o caldo pra geladeira, a gordura vira manteiga, eu tiro. E o caldo fica limpinho. Olha aí. Você já tinha ouvido isso aí, Gerson? Total, fica tudo sem gordura. Então, tem uma técnica que você pega... O caldo tá quente, eu tô com pressa pra fazer, pra entregar esse prato. Pega um bolo com gelo, joga na panela. O que acontece com o gelo? Ele boia. E a gordura tá em cima. Então, onde tem gelo, vai solidificar a gordura. E eu tiro todo o gelo, o caldo fica limpo. Sem gordura nenhuma. A gordura bola no gelo, né? Três cortes, hein? Já deu vários aqui, Gerson. Acredito que a galera tá com o papel e a caneta em casa, hein? Agora, e carboidrato? Pra ele não ficar... A gente faz muito carboidrato cozido, né? É batata doce cozida. Batata doce. É mandioca cozida. Todo carboidrato tem líquido. Tudo. Tudo tem água. Sim, por causa do hidrato de barboa. Tudo tem água. Então, não necessariamente eu preciso adicionar mais água no alimento. Nem tudo eu preciso cozinhar. Uma cenoura... Tem mais água que uma cenoura? Mais água que... Batata tem água pra cacete. Depende da batata, ele vai conter um pouco menos. Batata terra, batata astérix. Que é as ideais pra batata frita, que contém menos líquido. Sim. Então, batata, por natureza, já fez tudo pronto. Só pôr no forno. Não é nada. Ele vai cozinhar e assar. Só pôr no forno? Só, mais nada. Peraí, dá pra fazer isso com macarrão também? Não, não. Macarrão não. Macarrão é uma coisa... Macarrão é uma coisa completamente... seca, né? Sim. Eu tô falando em tubérculos. Ah, tubérculos. Sim. Eu tô falando em mandioca, batata, mandioquinha, cenoura. Agora, tipo, carboidrato que é farinha, aí é diferente. Porque aí, a farinha, ela suga todo o líquido, né? Então, farinha e ovo. Então, peraí, o macarrão, aí ela vai precisar hidratar. Então, precisa cozinhar. Que legal. E tempero pra carboidrato? O que você usa? Pra batata? Pra mandioca? A mesma coisa que eu falei no dry hubzinho, você cria... Legal na cozinha, você criar o seu. Vai naquelas lojinhas lá de temperos secos, sabe? Aquelas... Olha aí, Empório Mais Saúde, hein, Gessé? Olha aí, Empório Mais Saúde. Nosso patrocinador, hein? Tem aquele tempero pronto que chama... Uma vez eu tava no programa do Edu Guedes e ele tava... Ele faz o programa do tempero dele, que ele é patrocinado e tal. Falei, Edu, eu tava ontem num lugar e tava lá, tempero Edu Guedes. Você sabe disso? Eu falei, Diego, eu sei. Já tentei processar, só que não tem como. Os caras escrevem lá, tempero Edu Guedes e vão saber o que o cara vai fazer. Sim. Então tem lá. Onde tem por essa lojinha, vai ter tempero Edu Guedes e tempero Ana Maria Braga. Que nada mais é uma mistura de alho, cebola, salsinha, alecrim, tomilho, tudo misturado. Compre um temperinho desse ou você prepara o seu. Que eu, então, também pode ser chamado de Timmy Churie, que é a mistura de tempero seco. Aí você já viu Timmy Churie. Compra isso, bate, aí você coloca mais alho, põe mais salsinha. Faz o seu tempero e seja criativo. Aquele papo do salito, sabe? Que eles colocavam o salito na comida do exército, na comida da escola. Vocês sabem disso? Pra deixar a pessoa mais inchada, mas... Ah, isso aí devia... Mais retida, com a digestão mais lenta. Devia fazer uma... A digestão existe mesmo? Ah, tipo... Eu não lembro. Eu não sei o que é a proposição do salito. É pra dar sustância. É, sustância, porque a pessoa não fica com fome. Tinha essa história antigamente. E aí, comia a boca e ficava cheia. É, ficava... Mas devia ser um sódio lá na bala. Um sódio lá em cima. É. Caramba. Sal pra caramba. Caramba. Devia ser isso, mas isso eu já ouvi falar. Não é? Salito, né? Mas eu vou fazer uma pergunta legal também, ó. Que fruta combina a mais em prato salgado? Todas. Sem falar arroz e feijão com banana, né, Gisele? É uma delícia. Fome, sensacional. Quem nunca fez... Arroz com vapaça, meu? Fala aí, né? Nossa senhora. Tá bom. Não, vapaça. Eu não sou fã de vapaça. Eu só comi no carbop, Gisele. O Thiago, você come pizza, ele vai ficar separando... Ele é metódico, ele fica separando a cebolinha pra borda. Eu diria azeitona, Gisele. Eu diria azeitona. Eu diria azeitona. Você gosta? Azeitona é antioxidante fodido também, né? Mas é gordura, caramba, né? Ela entra como oleogenosa, mas, assim... Mas é uma gordura boa, né? Sim, sim. É óleo de azeite, né? É, né? Eu vou pesquisar quantas calorias tem uma azeitona. Uma só. É pico sal, né? Tem. No caso, é da conserva, né? É. Depende da azeitona que você compra. Se põe uma azeitona de qualidade, não. Não? Não. Você olha que essas azeitonas de pau dão barata aí, é... Os caras tacar a sal pra ela não estragar. Ah, é conservante. É conservar. Não serva. É isso que faz, não. Você tem que lavar. Pêssego, nossa. Eu sei que no... Minha família tem o costume de no Natal comer o arroz com o pêssego. Sim. Não, a carne, que é o tender, né? Sim. Abacaxi, pêssego. Isso, abacaxi. Uva verde. É, uva verde. Tem bastante. Fruta na comida salgada, na comida árabe, tem muito. Tem muito. Damasco, tâmara. Ah, tâmara é gostoso. É, tipo... Cara, pabou, mas é bom. É, tem que saber misturar. Não sai tacando morango na coisa aí, à toa aí, não. Pode até que fica bom. Todo tema é sinergia, né? Tem um porquê. Tem um porquê, calma. Colocar. Eu uso aquela salada com kiwi e etc. Tem que saber conversar um pouco. Sim. E fazer um patezinho assim, tipo... Frango desfiado, com... Colocar uma frutinha. Cara, pate, qualquer coisa que você quer fazer, você precisa da base de gordura. Pode ser iogurte, uma gordura mais saudável, ou creme de leite, que já é uma gordura mais... Mais gordura. Um brand cheese, aí a gente vai subindo, né? Mais gordura aí. Essa é a base. Agora, com o que você vai bater, você escolhe. Iogurte com azeitona, salsinha... Muito se usa o queijo cottage. Cottage. É a base. Cottage é baixa de gordura. É. É baixíssimo. Vamos fazer um patezinho. A ricota, né? Queijo de ricota. É whey, né? Cottage é whey? É. Ele tem a proteína whey? Cottage? Ou é a caseína? É do whey? Cara, eu não lembro se é. Não lembro. É uma das duas que tá lá. Você que tem proteína pra caramba. Tem, tem. Um patezinho de atum com cottage. Anota. Olha o caderninho, Jessé. Ao vivo, hein? Ao vivo. Pra você usar aí, pra aumentar, pra injetar. É porque a gente prescreve muito. Prescreve muito o cottage. É um queijo que... Ele não tem tanto sabor, né? O cottage. Ele é meio azedinho. Sim, sim. Então, tem que saber... Ele tem a base da palhada, né? É. A galera toda faz um blendzinho com atum. E como é que faz palhada? Leite. Palhou. É pra você que... É isso. Mas como é que você colhe o leite? Um ácido. Ácido, vinagre, limão... Qualquer coisa ácida. É. Ou tempera... Existem duas maneiras de talhar leite. Temperatura e acidez. Deixa lá... Mas aí não virar leite. Doce de leite? É bactéria, né? Vira. Só que aí você tem que fazer outro processo pra virar doce de leite. Primeiro ele vai talhar. É. Doce de leite não vai fazer aquela ambrosia, né? Puta! Óbvio. Eu falei pra lá não. Não, cara. Tá pra lá não vai. Ele tá mexendo com o seu psicológico. É o papo de hoje. Não vai repetir, mano. Existe, existe, tipo, bactérias próprias pra você talhar o leite. Você põe a medida correta na temperatura correta que talha rápido. A maneira mais clássica é você ferve... Existe um litro de leite. Ferve metade do leite. E outra metade fria, você coloca um pouco de duas colheres de sopa, de vinagre e uma colher de sopa de limão. Desliga essa panela, joga essa fria nessa daqui. Mistura, deixa em cima do fogão. Tampa. Na hora que você chegar, ela tá todo cortado o leite. Isso é um leite palhado. Como é que eu faço isso pra uma coalhada? A proteína do leite vai separar da água do leite, que é o soro. Que é o soro, que é o whey. O whey, o soro do leite. Aí, aprendendo a fazer whey em casa. Aí, ó. Aí você separou o soro do leite. O soro do leite, se você reservar, ele também já tem a bactéria pra talhar os próximos leites. Se você quiser. Coloca isso num pano. Tipo um pano de peneirar café. Um pano... Sim, sim. Esse pano, o cara, vende 10 por 7 reais. Tipo aqueles que parecem meia. É branco. Parece meia velha, né? Parece a canada meia velha. É, e tem que ser limpo, pelo amor de Deus. Deixa ele pendurado pra... O soro sair e ficar só proteína do leite. Virou palhado. Virou palhado. Aí, se você deixar mais seco ainda, vai virar ricota. Ui, é só, José? Vai dar uma temperadinha. Você faz a ricota. Bota no pão? É. Não, você usa o cottage até pra fazer omelete. Vai brilhar com proteína. No pãozinho integral, com ovinho. Mano, é sensacional. Quando a pessoa sabe se virar, José. Hoje, não faz dieta quem não quer, José. Porque assim, tem ele maneiras de você... É... Modificar o que igual hoje o... Meu irmão tá falando aqui. Tempero. É... Dá pra... Quantos temperos dá pra fazer... Assim, um cardápio com frango. Ah, não... Quantos tipos? São muitos, velho. O frango... O frango é uma carne... Que a gente chama ele de carne neutra. Porque ele não tem sabor de nada. E você consegue até mascarar o frango pra passar que é outra coisa. Puta, acabou. É. Então, que pô, mistura frango aí... Nem você sabia. Não sabia, mano. Isso é coisa de cozinha rasgueira. Cozinha rasgueira que é cozinha de... De improvisação. Os caras que fazem rasgueiragem. Pô, acabou o peixe. Kiwi de peixe não vai render. Põe mói com frango. É. 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 Você vira no trem, cara. Então, o frango... Então, o frango é uma carne que não tem sabor nenhum. Come com frango cozido sem sal. Você tá comendo nada. É. E... Aí, o frango, você pode, puta, fazer 200 mil coisas com ele. Proteína da soja. Você conhece? Proteína da soja que ela tem sido usada? Conheço. Conheço. Você sabe fazer... Você trabalha com ela? Já fiz muito. Ah, ele gosta muito, ó. Agora, é dica por vencer, mano. Dica pra mim, dica pra minha irmã, que é vegetariana. Eu tô do embaixador da... Eu vou até fazer um... Mandar um abraço aqui pra minha irmã. Morrendo de saudade. É, mesmo. Super cozinha. Fez curso de culinária também. Olha, que legal. Nelinha, ó. Beijo pra você. Que top. Ela é vegetariana. Ela faz... Porque eu já comi de coisa vegetariana. Não, tem muita coisa legal, mano. Eu vou fazer outra pergunta pra ele, Gisele. Faz a sua primeiro. Como que... Mano, como é que deixa aquele negócio gostoso? Existe uma mistura hoje em dia. Eu sou embaixador da Ginomoto no Brasil. Aí, ó. Aí... Ginomoto que trazia glutamina, ó. É. É. E a Ginomoto tem muito preconceito. Tipo, que eles estão gastando muito dinheiro pra quebrar e eles vão conseguir quebrar. É. Por causa do glutamato. Pô, o nosso organismo produz glutamato, vamos só. 80 gramas de glutamina por dia, Gisele. O produto, Gisele. O corpo produz. O corpo produz natural. A gente produz, né? É. Glutamina no músculo, né? E ele é extraído da cana, do bambu, sei lá, da cana. Então, ele é extraído do próprio alimento. Obviamente, se você ficar comendo sal também, você vai morrer. Ficar comendo açúcar, você vai morrer. Sim. Glutamato é a mesma coisa. Sim. Se eu ficar tomando cachaça, você vai morrer. Se eu tomar um copo de vinho, é saudável. Sim, de boa. Entendeu? A diferença entre o veneno e o remédio é a boa. Então, é isso. Esse é o preconceito da Ginomoto. Então, vamos lá. Eles lançaram um mix de vegetais vegano que é sensacional. É um floc, um pó. Tem foto, não? Tem. Mix de vegetais vegano da Ginomoto. Entra aí, Tiagão. Entra aí, Tiagão. Se você jogar no Google, acho que aparece. Entra aí, Tiagão. Aí eu criei algumas receitas com isso. Eu fiz cada coisa top. Eu fiz tipo carne de panela com isso daí. Ah, é? Eu fiz... É... Pera aí, com a proteína texturizada de soja? É. Carne de panela? Você pega esse pózinho, hidrata a quantidade de água gelada. Tem que ser bem gelada certa. E deixa na... É isso aí, a Ginomoto. É, Food Service. Food Service. A Ginomoto, Food Service. Cadê esse temperinho? Legal. Até apareceu uma coisa aí. Vai rolando pra barra. E fala aí. Esses dias aí o Tiagão tava lá no celular dando uma abisoiada nos nutrientes da proteína de soja, né? Cara, a cada 100 gramas tem muita proteína. Tem bastante. Tem muita proteína a cada 100 gramas. E ela rende, né? É. Cadê? Virar o pau. Então diga pros vegetarianos se vai aparecer aí. Porque é um produto novo. Me engano, os vegetarianos. Pra quem não sabe, o chefe é embaixador da Ginomoto, hein? Olha a moral, Jessé. Represa japonesa? É, né? É, né? É, é japonês. Gigante. Você falou que vem do bambu, meu? É, mas eles traem do alimento. Legal. E é isso. Então você hidrata ela. Aqui, ó. Mix. Ó, ó. Ó, ó. Ó, Jessé. Tem de frango também. Ó. Com sabor. É top isso aqui. Hambúrguer vegetal. Isso é proteína de soja? Isso aqui? É. Ó, hambúrguer de vegetal. É top isso aqui. É o... Eles têm... Hoje tem hambúrguer de grão de bico. Olha, eu vou querer comer essa semana. Tem um monte. Então, você só hidrata na água e grelha. Fica igualzinho hambúrguer. Eu fiz... Fiz um popetone recheado. É, Jessé tá abismado. Isso daí. É animal. Caraca. Que da hora. Que legal, né? Hoje são N variedades, né, Jessé? Ó, isso aqui é... Eu tô muito... Eu tô muito feliz com as informações de hoje. Caga isso. Olha pra minha irmã, ó. É vegano. Eu vou dar essa receita pra ela fazer pra mim. Olha só. É a linha, ó. Pra você fazer pra gente. Ó lá. Kebab vegetariano. Temos, ó lá. Utilize o novo mix para preparo de hambúrguer vegetal. Terrano. É legal. Sabor frango e conquiste mais clientes. Ó, obviamente, né? Ó, obviamente. Quem já falou. Consumo consciente, né? Vai ir legal. Será que o Rodrigo Moreira conhece? Não, a maior dica é pro Rodrigo Moreira aí. Que agora ele tá numa... Eu não sei se ele ainda tá no projeto. Aquelas merda, aqueles venenos do hambúrguer do futuro lá. É, aquele hambúrguer do futuro, o que é aquilo? A carne do quê? Aquilo lá é só nada de sapato? É muita coisa misturada naquilo. Porque eles priorizados mais em se aproximar com sabor e textura... Da carne. Saúde. Então, tipo... A carne sangra, velho. Isso é louco. Seus caras... A carne sangra. É, os caras põem beterraba. Sei lá que põe. Beterraba é bom. Bom, né? Que ele tá legal, hein, Gessé? Ó, Gessé. Ó, que legal. Eu tô muito feliz com essas informações, hein? Olha só. E outra coisa. Falando no... Ainda pra vegetariano... Tá, pra fazer milanesa, ó. Ó, você me perguntou esses dias, Gessé. Você tem uma varinha pronta, assim. Olha lá. Você não sabe fazer bife milanesa, isso aqui é a melhor coisa. Você não precisa passar no ovo do leite nada. Só passa direto na varinha. Ó, Tô, Gessé. Mais solto. Só ouvindo, viu? Só feio aí. Você não tá. Só pular nela. Já tem verado, já tem sal e o caramba. Que legal. E saindo dessa situação aqui, ó. Você passou lá na farinha. Você consegue fazer no... Airfryer. Airfryer. Consegue. Consegue, olha aí. Eu sou solteiro, eu moro sozinho, né? Passou nada. O Gessé falou, eu gosto da proteína pra ele. Mas eu gosto da farinha de... Do a milanesa. Eu falei, porra, Gessé. Eu lembrei de uma dica do Iadá. Ó lá, ó. Como deixar o peito do frango mais suculento. Opa! Mais um corte, Gessé. Mais um corte aí, ó. O peito do frango mais suculento. Eu lembrei. Porque o que vocês fazem? Eu já vi o Thiago fazendo isso mil... Nossa, o Gessé. Eu colocava no meu story o meu franguinho, né? Não, é assim, ó. O mil de desfiado. O que eu vejo muita gente fazer, gente? Lembrando, não é errado. São maneiras e técnicas que a gente aprende com a nossa mãe, com a nossa avó, que não é errado. São só maneiras diferentes. A maioria das pessoas pega um frango, taca alho. Que é... Ele é oxida, né? A proteína também, quando você põe no bife, ele fica verde no dia seguinte, o alho. Isso é oxidação da proteína. Põe suco de limão, tô falando frango, alho, suco de limão, tempero, sal e põe na geladeira. Tem gente põe ainda vinagre. No dia seguinte, que você vai olhar o frango na geladeira, ele tá branco. É. Parecendo um ceviche. Toda acidez fez o que com a carne? Esfarelou, cozinhou. Você acabou com sua proteína. Olha só, né? Quanta gente tá vendo isso aí e falou, caralho, vou tirar da geladeira agora. Fica gostoso, fica ali, fica azedinho, tá? Fica temperado. Vou chamar o Carlinhos aqui pra ele fazer umas propagandas. É mesmo? É, é. Vou tirar umas dúvidas aqui. Vamos concluir o frango suculento. A melhor maneira do frango é... Existe a proteína, ela é aberta. Então ela acontece um processo que chama osmose. Ela absorve tudo de fora pra dentro. Certo? Quando a gente faz um marinado, uma coisa assim. O frango, a melhor maneira de fazer é você deixar carnes brancas, em geral, branca. Não vai fazer isso com a vermelha. Deixar ele dentro de uma salmoura. Com água, sal, se quiser colocar ervas, hortelã, manjericão, e cacete a quatro, você coloca nessa água e deixa o frango mergulhado lá. Você põe, como vocês trabalham com balança, tudo. Pega o frango, põe no pote, cobre de água e pesa. Enquanto que Deus põe 2% de sal. 2% ó. Essa informação, depois vai ter que pegar pra... Aí o que vai acontecer? O frango, ele vai ser uma esponja. Ele vai absorver toda a água com sal e vai guardar dentro dele. Então ele vai ficar suculento pra cacete. Caralho, cadê o Carlinhos? E lembra, a cerveira é quente, senão toda a água vai embora de novo. Olha lá, agora o Carlinhos vai... Ó, óculos novo, Carlinhos, hein? Esse óculos aqui, agora eu tive um leito salarial... Exterminador do futuro, hein, Tiago? Pega aqui, ó. Agora eu tô com a mão do teu podcast, né? E agora eu consegui aí comprar um óculos novo. Ou enfim... Bonito, hein, Carlinhos? Cara, eu tô aprendendo muito aqui. Deu uma fome do caramba. Eu saí daqui. Tava espumando. Quase me afoguei com a barba. Então, assim, eu tô numa fase da minha vida de conhecer mulheres novas, né? Eu tô no aplicativo lá e tal. Tinder. É, eu tô no aplicativo ainda. É, o Tinder a gente faz os contatos. Apesar que a gente se engana um pouquinho lá, porque as fotos são meio trabalhadas. Não é fato real, não, né? Hã? Será? Não é real. Não é real, não é real. Aí tem que... Tô saindo com as moças. Aliás, eu sou recém-formado, em educação física. Peguei meu creche agora. E tô pegando umas dicas com os caras bão aí. Tão me ajudando, né? Que é o meu técnico lá do Horto, velho do Rio. O Tiagão Nutri. Me ensina muito sobre nutrição. E tem o tal de GC aí, meu. Treinador, mestre, em ciência da atividade física. O cara é... Bravo, é bravo. Não é brinco com eles. E eu tô abrindo a consultoria esportiva 2023. É? É. Já tenho 30 pessoas na fila de esperar. É mesmo? É. É o velho do Rio, tá? O velho do Rio vai me ajudar. Ele é adepto da carne de tatu. Ele é o que me ensinou a receita. É? Dieta e carne de tatu. Ele coloca bicho que escala, que faz força. Tem mais proteína. Tem mais proteína e tem a formiga, né? Que você come, que é bom pro olho. Tem certo, é proteína. Isso, é proteína. Bom, enfim. Aí eu não tenho dinheiro, assim, né? Eu tô no começo de carreira ainda. Os 30 que estão... Tá na fila de espera. Ainda não tão me pagando, né? E aí eu queria, assim, umas dicas de coisa fácil pra cozinhar. Casa. Porque às vezes eu consigo levar uma em casa, né? É. Luzinha de vela, vinhozinho branco. Não, eu posso falar uma coisa que conquista. Sim. Você quer conquistar uma namorada. É. Não tem erro é o risoto, cara. O risotinho de tatu? Não, o tatu não. Não, vai o risotinho lá. O risotinho, o arrozinho. Mas pode ser um arroz basicão? Porque tem aquele arroz... Não, tem que ser um arroz pra risoto. Chama parborizado. Parborizado não, é arbóreo, desculpa. Arroz no arbóreo. Arbóreo. Só você ler. Arroz para risoto. Tem uns que escrevem assim. Deixa eu ver se eu vou conseguir investir. É muito fácil você fazer um risoto. Aham. Na dúvida, eu já falei, entra no YouTubezinho, mas tira e queda é o risoto. Você falou pra... Você convenceu a mulher agora. Falou que você vai fazer um risoto. Tá pronto. Risoto? Top. Eu queria saber o seguinte, né? Eu não sei se realmente existe isso, mas me falaram que tem uns temperinhos que dá uma apimentada, assim, que aumenta a... Ah, você tem que jogar o arroz. A mulher dá o calor, assim. A libido fica diferente, né? Pimenta, canela, gengibre, alho. E aí, se eu jogo no arroz mesmo? Você vai bater tudo no liquidificador e vai jogar lá, Cardinho. Que maravilha. E aí... Amendoim. Pô, desse jeito não precisa nem comprar proteína, né? E bota a catuaba. Faz um risoto de gengibre que serve com suco de açaí e catuaba. Que? Já pensou? Suco de açaí e catuaba. E sobremesa paçoquinha. A noite está programada já. Você anotou? Sorvete de paçoca. O pacato vai virar gatinho. Até o velho do Rio vai ficar animado. Vai ficar animado para a receita. Tá. Aí tem que comprar açaí, o arroz, o esquelpeirinho e a proteína. Agora, o que eu faço? Faço uma saladinha, né? Porque a mulher gosta de saladinha. Eu não gosto. A mulher geralmente gosta de uma saladinha. E tem uma receita aí do... O que é baratudo? De proteína? Eu recebi décimo terceiro ainda. De proteína barata? É. Frango. Franguinho. Famoso franguinho. Aí, ó, assim... Pô, legal, meu. Quando eu receber o décimo terceiro, eu vou levar uma gatinha lá no seu restaurante. Vai. Vou. E aí, qual o prato que eu peço, papai? O... O F. O F. O F. O F. O F. Com frutos do mato. Ó. Com frutos do mato. Toda fala frutos do mar, não. É frutos do mato. Olha que legal. Então, não tem nada de proteína animal. É 100% vegetal. E é muito bom, cara. Eu conheci uma gatinha vegetariana. Mas eu parei de sair com ela porque ela não raspava debaixo do braço. Aí, lá. É mesmo? Não, aí não dá, Carlinhos. O bigode do Hitler. Não. Aí, pra homem, uma que eu gosto bastante é o... Tem um que chama churrasco de francês. Churrasco de francês. Oi, gente. Ô, mas tem uma churrasco de francês. A história é, cara. Tem uma carne que chama Denver Steak, que é pouco conhecida aqui. E por incrível que pareça, ela é retirada do acém. O acém é perto do peito. Sim. Só que ele tem uma parte, bem no centro, que não pega a movimentação. A carne, então, ela fica parada. É mole. Então, cada acém sai um ou dois Denver Steak, no máximo. Caramba. É uma carne um pouco mais cara, porque fica desse tamanho. Sim, sim. Aí o Carlinhos vai conquistar a gatinha, hein? Aí já era. Aí já era. Denver Steak com molho de vinho e batatinha frita. Denver Steak. Pô, vou pegar essa... Batatinha rústica frita, é top. E a gatinha vegetariana, Carlinhos? Não, a vegetariana eu abandono, cara. Porque... Decepcionou. Quando eu vi lá, assim, camiseta, tava com... A verdade, é verdade. Mas que eu, porque eu raspo na pessoa, eu tenho... Tem higiene, né? Tem higiene só. Eu também cuido. Faço o dia, né? Faço o jejum intermitente, que dá certo pra mim. Simula, aumenta o GH. Aumenta o GH, aumenta a massa muscular. E, pô, cara, é muito interessante. Eu vou, né? Vou gastar meu décimo terceiro inteiro lá, mas vale a pena. Vale, vale. E aí, tira o certo na gatinha. Não é barato, pô. Comer é barato. Tô muito interessante. Eu vou te levar lá, Carlinhos. A gente vai fazer o Heels lá, Carlinhos. Mostrando tudo o que tem de especiarias lá. Eu vou falar uma coisa pra vocês, meu. Eu nem se... Eu vou sozinho, cara. Não preciso mais dessas... Essas gruacas. É mesmo? Vai saber se aparece uma lá. É? Vai saber se não conquista uma lá. É, vamos arrumar na mão. Esse óculos novo aí. Esse óculos é top, ó. Na realidade, eu não parei de pagar ainda. Tô parcelado em 10 vezes. É, parcela. Tô louco. Mas foi bonito, hein? Eu comprei usado ainda, mano. Comprei usado e tô parcelado. Você me deu um bicho é caro, mano. Tá louco. Sensacional. Mas é professor de educação física, é isso mesmo, né? É isso aí, pessoal. Obrigado. Carlinhos, Carlinhos. Valeu. Tirou suas dúvidas com o chefe. Agora, voltando pro Gessé. O Gessé tem uma... Uma liga aí com a... Culinária vegetariana, né, Gessé? Você gosta. Sim, porque na realidade a gente tem um histórico familiar. É família, né? É. Eu e minha irmã. Sim. A minha irmã, principalmente, porque a minha irmã, ela é vegetariana desde 2005. Nossa mãe faleceu por causa de câncer. Sim. Ela teve câncer no intestino. E aí, depois disso, a minha irmã seguiu. Porque os estudos, né? A gente viu até com o Rodrigão lá. O Rodrigão colocou o artigo lá. Muito legal. Falando que a... Quando ela pegou câncer, ela parou de comer carne? Não, então. Ela já... Minha mãe comia carne e comia muito pouco. Ela teve câncer. Quando a minha mãe faleceu, a minha irmã parou completamente com a carne. Por causa do risco aumentado de câncer, né? Que os estudos têm mostrado aí. E aí, ela... Ela não come carne dita. Nem um tipo de carne. E aí, ela fez um curso de culinária vegana e vegetariana. Ela come só leite? Ela... Então, ela é ovo lácteo, né? Ela toma... Ela come chapulaca, às vezes. Ela come... Toma iogurte. Agora, animal, tipo, proteína, peixe, zero. Zero. Tudo que é bicho que morreu, ela não come. Só o ovo. O ovo, ela vai ainda. Então, o ovo, ela come pouco, mas come. Sim. Então, passa pra ser vegano. É. E aí, muitas vezes, eu vou pra casa dela. Aham. Ia muito agora. Agora, a gente tem muito... Muita demanda de trabalho. Tiago. Tiago. Tiagão, coloca aí, restaurante Alma, no meu... No Insta. Alma é o restaurante que eu fiz com o historiano, no Rio de Janeiro, que é um cardápio pra 100% meu. Ele é um restaurante... A minha irmã mora no Rio. Ela mora ali no Rio de Janeiro. Então, ele é um restaurante flexitariano. O que é o flexitariano? Olha que interessante. É o cara que tá dando um passo ainda pra virar vegetariano. Olha lá. Alma com dois L's. Olha que legal que tá dando... Tá lá na cara do gol pra virar vegetariano. É. E o restaurante... E o cara flexitariano é o cara que cuida em alimentação saudável. Ou seja, faz um estrogonofe de cogumelos... Olha aí, cara. E aí... Meu, você já começa a comer o negócio olhando, né? É impressionante como... Você até me masgou, velho. Bom, a única proteína que tem no restaurante é peixe, frango e camarão. Tá. Proteína... E barbelha. Esse é o... Não tem carne vermelha. É os poes, né? Esse se chama Buda Balls. Aqui é uma salada de feijão pradinho. Embaixo dele tem um arroz integral. Abacate, legal. Aí tem feijãozinho. Feijão pradinho, abacate, coco. Esse se chama Buda Baiano. Coco, camarão com pimenta. Buda Baiano. É. O Buda da Bahia. Buda Baiano, o negócio sim. E esse aqui é o frango Thai. Ah, legal. Ó, teria essa opção aqui. Aqui é gengibre. Também com a proteína de soja, de repente cogumelo. Sim, você fala, não quero frango, quero um cogumelo. Vai lá, então. Olha o cogumelo aqui, ó. Olha lá. O Thiagão deve ter muita fibra um prato desse, né? Tem, bastante. Aí esse restaurante, em um ano, a gente ganhou o melhor restaurante vegetariano do Rio de Janeiro pela revista Globo. Fala pra sua irmã. Será que ela conhece? Ah, ela deve conhecer. Fica em Panema. Com certeza. Em Panema. Que lugar do Rio que ela é? Aí, tchau, minha irmã tava morando no Leblon. Agora ela tá, eu não sei o bairro. É do lado, pertinho. É perto, pô. Porra. E ela, com certeza, deve conhecer. Fala pra ela. Eu vi o podcast do chefe Diego Gimenez com o meu irmão. Fala pra ele lá no Alma, comer uns pratos. É, quando o meu criado, quando eles verem, porque meus criados gostam de cara. O prato que fez mais sucesso que eu fiz aí é a moqueca vegana, que eu faço com caju. Moqueca com caju. Nossa, vende muito, meu cara. E aí tem com camarão. Tem muita atividade pra fazer lá. Olha esse sinhoque de cenoura, olha minha boca. Olha aí, esse sinhoque de cenoura. Olha a coisa ali, olha. Tem tudo cenoura, o caldo é cenoura. Mas você sai com fome, né? É, que isso aí é mais artista. Uma coisa mais... Essa foto tá mais artista. Parece uma obra de arte, né? Eu vou lá, eu vou tomar um índice. Dá até dó, né, de comer. Quer ver? Tá bonito, né? Parece um negócio de maracujá. Olha lá, passa lá, Tiagão, o outro prato. Olha isso aqui, mano, que bonito. Parece goiabada. Aquilo ali é uma tortinha de frutas vermelhas com parada seca. Ah, olha. Que legal, velho. Que ideia legal, né? E tem o prato doce lá no seu restaurante? A sobremesa. Lá no Fumê? É. Putz, tem o fake picolé. Fake? É. Picolé de mentira. É de mentira. Ele é uma torta de chocolate encapsulada no formato do picolé. Você que pintou? Foi. Tem um patente aí. É muito top. Olha aí, mano. Que legal. Olha isso, Jessé. O chefe que é bom aí. Olha isso. Não. Não. Pra sobremesa, eu tenho umas ideias muito boas de sobremesa, só que pra produção eu sou fraco. Aí eu passo pra um confeiteiro que trabalha comigo. Ah, legal. O cara é zica. O cara trabalha comigo muito tempo já. Que legal, velho. O que já serve? Isso é o patrão. A pergunta. E o tofu? Já comeu tofu? Já? Já comi tofu, né? Como tem pera o tofu? Então, eu não gostei por causa disso. Tem tofu defumado também. Tem? É. Como que tem pera? É um negócio que fala assim, desse jeito o tofu não vai ficar ruim. Ó, você coloca azeite, sal, suco de limão, raspa de limão, mistura, põe uma sal, uma cebolinha e tal, um gergelimzinho, tá bom? Gergelim tem bastante proteína. Sim. Então, é um alimento proteico. Esse aqui é um atúnio. Esse atúnio tá envolto na alga de nori, tá vendo? Ah, do negócio japonês lá. Como é que é o nome? Nori. Alga. É que é o que vai em volta do arroz, né? Isso. Alga. Isso é uma nori. Então, me falaram que esse negócio aí é nutritivo pra caramba. É, e quando tem restrição calórica severa, tipo, últimas semanas, os caras comem essa alga. Sabia? Como é que entende essa, então? Por isso que ela é nutritiva. Sim, ela é baixo carbo, é rica em fibra. É muito legal. O problema do restaurante japonês, todo mundo pergunta isso quando vai na consulta. O restaurante japonês. O restaurante japonês é o shoyu, a quantidade de shoyu e a quantidade do arroz. Por quê? O arroz vai açúcar e vinagre, né? Ou... Pra ele ficar com aquela... Açúcar, vinagre e sake. Pra ele ficar com aquela densidade. A textura dele é do tipo do arroz. Ele tem mais amido do que o nosso tradicional. Se ele é um arroz pequenininho, ele tem muito... Uma carga glicêmica alta. E ele fica pegajoso. Tem muito carbo por grama. Por grama. Por grama. E peixe branco, né? O peixe, esse salmão, tem bastante gordura. Então, mas eu vi lá aquela história lá do... O índice glicêmico do peixe é altíssimo, né? Então, tem ideia aí? Ele é insulinotrópico. Insulinotrópico. É, tilápia também. E os caras tão fazendo isso na finalização? Viu como a insulina não tem? Não tem, não, não. A insulina é... É igual isso aqui, ó. Vou ler, Tiago. Isso tem que estar atrás de beterraba. Manda aí, Tiagão. Mandei. A gente quer... Vou dar uma pergunta. A gente que é pobre, não... Está acostumado aí em restaurante chique. Eu trabalhei naquela região. Jardins? Naquela polícia, né? É. Conheci muito o restaurante chique. E aqui é no Leste. Existe realmente restaurante que só tem nome, qualidade, medianas? Muito. E aqui, a gente, na área, a gente... A gente tem um prato chique. Pô, isso aqui é... Você acha que está comendo, mas a gente tem que achar... Ah, não. Eu vejo cada coisa, os caras cobrando, é um absurdo. Falo, meu... Isso não é nada. Não, os caras, tipo, roubam na cara larga. Põem um prato de 190 pau e tem, sei lá, 12 de custo. Então, isso é isso. E os caras aproveitam disso, né? E só a gente aí ia saber comer bem e falar, não, isso aqui é justo. Você está comendo... Ah, você tem que ir antes de mais nada saber o que você está comendo, né? Porque você vai... Se você já vai num restaurante, é igual roupa, gente. Pô, mano, tu não fala, pô, a camiseta é tudo igual, paga etiqueta, restaurante é igual. Você vai pagar a experiência de estar lá. Você vai pagar a experiência de estar lá, exatamente. E pô, não somos, é no começo da pão pé ali, né? É, não somos. É, não somos. Um prato... Você quer comer bem? É um servidão, né? É um servidão. O meu sonho... O meu sonho é comer no Terraça Itália. Terraça Itália? Terraça Itália, meu sonho. Eu já fiz evento lá no Terraça Itália. Conheço o chefe lá. Quando o podcast ficar famoso, eu ganho o dinheirinho e a gente vai lá. É. Eu pago pra você, Tiagão. É mesmo? Ah, mano. Tá gravado, hein? Falaram que eu... A gente tá gravado, hein? Falou, Tiagão, Pascual. Espero que você veja, ó. Mega experiência, né? Falaram que é um mega experiência, né? Falaram que é um mega experiência, né? Ficar aberto do meio-dia às quatro. Depois no jantar dá sete da noite às vinte e três. Sábado e domingo não... Sábado não fecha, dá meio-dia às onze. Você pode ir lá tipo quatro, cinco da tarde. Ah, é? É sem fechar. Sete, não vai fechar. Eu fui lá, cara. E domingo fecha às seis. Como é que chamava aquele franguinho lá que você fez pra mim? É o... Putz, é. Eu não meio na executiva. Eu fiz com frango, com maionese de batata... Essa é a maionese. A batata, sabe? As bolinhas. Primeiro eu faço a batata bolinha, cozinho, queimando na churrasqueira, como eu falei pra vocês. Aí eu produzo a minha própria maionese, só que eu faço sem ovo. Eu faço com proteína do leite. Isso é malactonete. Isso, isso aí, Tiagão. Ó, dica. Cortei. Dica de como fazer a maionese de leite. Pô, maionese de leite, dica inédita. Coloca leite no liquidificador. Sei lá, meio copo de leite. Meio copo de leite. É. Meio copo de leite. E você vai colocar um copo e meio de... De um a um copo e meio de óleo gelado. Liga o computador. O liquidificador. Liquidificador. Tempera. Sal. É... Pouquinho de raspa de limão, o que quiser. Alho. Você vai colocando o óleo aos pouquinhos. Vai batendo até e vira maionese. Maionese branquinha, dessa cor. Olha lá, que legal. Olha lá, Gessé. Pô, mas essa batata aí que você falou que é pequenininha, você compra a batata pronta? Aquela batata bolinha de fundo da grelha do frango de padaria. Ah, pode crer. Olha lá, Gessé. Dá uma olhadinha. Olha. Vai descendo aí. Olha esses pastelzinhos. É sacanagem. Olha esse... Olha esse no lobo de polvo. Olha esse aí. Eu não como isso. Nem ferrando, mano. Olha a mesa. Aqui é top, lá. Esse aqui é o Denver Steak, ó. Tiagão, esse negócio aí. Esse é mancado, Tiago. Esse é mancado. Você nunca comeu uma parada dessa, velho. Quanto que é um desse aí? 90 reais. Mas vem o acompanhamento, né? Vem o arroz birubiro, né? É, mas Tiagão... 300 gramas de carne. Ah, boa. 300 gramas de carne fruta. Porra. 300 gramas, hein? Vai dar um... 260. É mais de 50, velho. É mais. Caraca, mano. É muito boa, velho. A hora que eu comecei, eu falei... Puta merda. Essa carne é cara. É cara pra eu comprar. Eu falei, o assinho dá uma peça. Aham. O assinho dá uma peça. Isso aqui é uma fruta? É um alho caramelizado no assento balsâmico. Gessé tá até suando, Tiagão. Olha lá, vai pondo pra baixo. O trabalho é muito legal. Isso aqui é um drink... É um drink... Traz lá da casa. Olha a panceta ali, ó. A panceta. Isso aqui é um drink... É um... De... Acho que é vodka... Ah, tá escrito vodka, frutas vermelhas, limão, cibira, sorpresão, espuma de gengibre, hibisco em pó. É. Chama Pink Love. Ó. Leva a gata, perde um Pink Love. É a frutinha. Olha o frango aqui, ó. Eu dizia. Olha o frango aqui, ó. O peito de frango com salada. Olha como que é o frango, Gessé. Olha como que é o frango, Gessé. Ah, esse é o famoso. Olha como é que vai o frango, Gessé. Um franguinho com salada. É um salada cinza, Gessé. Olha como que é a salada cinza. O que é que é na parte branca ali, é um arroz? Queijo parmesão ralado. Que isso? Tá passando mal, hein? Mano, vou sair daqui, vou arregaçar. Ó. Esse esquadrado aí, o que é... É mil folhas de batata. Olha, olha aqui, ó. Tá vendo várias... Várias folhinhas de batata. Como é que faz isso? Sensacional. Você monta uma em cima da outra. Porta fininha e vai colocando no camada. Qual que é a aplicação dos pratos que a gente vê? São tudo pratos pequenos. Às vezes tem até bem pequenos. São pequenos. Tipo, isso aí não é pequeno. Só de cupim aqui, pronto, tem os 200 gramas. Pra ele... Ó, um cupim, ele perde de 50 a 75% depois de pronto. Então, se eu preciso de 400 gramas, eu acho um quilo, um quilo e pouco. Então, 400 gramas de cupim pronto é muita coisa. É carne pra cacete. Olha lá, Gessé. Pega esse take aí, Gessé. Olha lá. Isso é entranha. Oi? É o diafragma, pô. Ah, o diafragma. Olha lá, olha como é que é lá. Olha como é que é lá, Tiagão. Olha que... Pô, o lugar é bonito, hein? Eu gosto de lugar assim que tem esses tijolinhos. É uma casa de 1940. Você se sente em casa, Gessé? É uma coisa rústica, que nem eu. Ai, rústico. Um queijinho grelhado com mel. Isso é croqueta de cupim na telha. Nossa senhora, esse negócio é bom demais. É uma palmito grelhado. Isso é marmita do gaúcho, uma costela com arroz e cebola caramelizada. Dá até dó de comer, Gessé. É tão bonito que você fica com dó de comer. Você começa comendo com os olhos, né? Não, mas é mesmo. Olha lá, Tiagão. Isso aí é o quê? Passado de tira e entranha e ancho. Tem que falar, hein? Cara, hoje eu estudo muito a arte da grelha, churrasco, 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 que é a maneira mais pré-histórica de se cozinhar. É essa, é direto no fundo. É isso. Cara, se você abrir um desse no sul... Olha o fake picolé aí. Olha lá, Gessé. Olha o fake picolé aí. Parece o Mega, o... O Magnum. O Magnum, pô. E a torta de chocolate aí. Eu tenho um problema sério com doce. É mesmo? Nossa. Gosta. Caramelo salgado, torta de chocolate. Aqui é a... Sabe a base da torta, crocante? Sei, sei. A base da torta... Então, esse daí que é o que eles chamam de massa podre. Ou eu tô errado? Massa podre é tipo massa de... Limpadinha. Isso chama sablé. Sablé. Olha a panceta. Minha avó fazia um negócio parecido aqui. Ela colocava isso embaixo e o recheio da torta de limão em cima. É, é massa sablé. Fazer a torta de limão com isso daí. Mas é isso. É farinha, manteiga... É só. Eu tenho... Eu tenho... Meus alunos, a maioria deles já foram aí, Gessé. Ah, é? Tanto que eles foram antes que eu. Nem sei quantos seguidores a Fomei tá. Fomei tem cinco meses só. Caramba. Tem cinco meses só? Olha lá. Fomei tem 17. Que beleza. Ó, o History da Fomei dá três mil visualizações. Onde que é? Quatro mil visualizações. Vila Romana. Aqui, né? A gente posta um History e dá tipo quatro, cinco mil visualizações no History. Que legal. Tá bom, mano. Que legal. Graças a Deus. É bastante, pra cinco meses. Olha o chat, Gessé. O Brunão. 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 O Brunão falou, era isso que eu precisava ouvir pra aprender a cozinhar, mano, sua punhada. Aí, Gessé. Ó, risoto de baião de dois, farofa, ovo frito, pedaço de charque, banana milanese e covo. Tiagão, parece pequeno, mas o Tiagão é assim, ó. Ah, é um baratão, meu. Segundo que isso aí, 65 conto, você ainda comeu uma entrada. O que que vem de entrada? Ou você pede um trio de snacks, que vem, tipo, três coisinhas pra você beliscar, ou um prato de salada, de entrada. Mais um prato desse aí, e aquele suquinho vermelho, de frutas vermelhas, quanto que é? 19, 25 reais. Aquele drink? Não, aquilo é drink. É drink. É 35 conto. Aí, ó. Você vai, ó. Fazer uma média com a nada. Tomou um desse, carlinhos perpil, fica como? Ó, carlinhos perpil. Você vai lá, 65 reais. Você vai, dois pratos, come e toma um refrizão, um sucão. Uhum. E a sobremesa na executiva é 12 reais. 12 conto. 12 conto. É muito barato. Ó quem tá aí, a Carolzinha. Da... A Carolzinha da Academia. Não, ó. Passando mal com essas fotos. Carolzinha, segura a dieta, Carolzinha. É, esse final de semana, quero ver. Ela posta uns negócios muito bons, né? É legal. Então, ela vai bem, hein? É. A Carolzinha tem uma história legal, é isso. Beza, né? É. Foi cirurgia bariátrica, agora tá treinando bastante, tá? É muito caprichado. É uma obra de arte, né? Gente. Isso é, né? Não. São quadros, pratos, né? É lindo. A gente, qualquer profissional pode entrar na área sem ter faculdade. Tinha uma pergunta dessa. É, é. Eu escrevi no começo. Ah, é? Qualquer um pode, de repente, decidir partir pra essa área ou não? Pode. Qualquer pessoa pode, não precisa ter faculdade. Precisa ter boa vontade. Hoje em dia, é, quando eu ligava muito pro currículo. O cara estudou na França, fez ler com o Dom Blanc, fez não sei o quê. E a Fogão, não desenrolava nada. Ah, é? Cacete, mano. Coitado do pai desse cara. Gasta uns 200 mil, G7. O cara se formava no Dom Blanc. Aqui no Brasil, no Brasil, tá uns 150, 160 mil. A faculdade. Se você vestir, tipo, 200 mil. Aí o filho vai e não consegue fazer uma porra no risoto. O que é isso, cara? Odeu, né? Aí vem um cara, tipo, que vem do Norte. Nunca estudou, não sabe ler, não sabe escrever. Então, monstro, eu vou ficar com quatro dos dois. O estrogonofe. O estrogonofe é um prato... É? Eu gosto muito do estrogonofe, né? E o estrogonofe é um prato russo ou francês? É, tem controvérsia, tem... Já falaram até que é americano. Tem uma briga entre estrogonofe. Mas eu acho que é russo. Eu não acredito que é russo. Legal. Você tá falando de funcionários, G7? Ele tem um funcionário que é surdo e mudo, mano. Felipe. Onde eu vou, eu levo ele. O moleque... Monstro. O cara é um monstro, G7. É, inclusive. E eles criaram gestos que... Eu ensaio os pratos com ele. Eles entendem, os dois, cara. Enrola, eu posso... Ele até... É mais fácil pedir prato pra ele pro cara que me escuta. Porque o cara que te escuta, ele não tá com foco em você. Ele tá com foco na panela. Esse não, ele tá olhando de... É. Só pra mim. Eu faço um negócio pra ele, é daquele lá no fundo, ele faz. E quando eu fui lá no... Quando eu fui lá no... No... O Nick, no hotel Nick, lá no Sky. Ele me apresentou... O... Esse mano... Puta, G7. Falei... Eu fiquei mó emocionado, tá vendo? De ver o cara ali. Eu imagino, mano. E ter uma oportunidade dessa, velho. Muito legal, velho. Isso aí. Ele tá lá no filme? Tá. Tá lá. Onde eu vou, eu levo ele. Tem uma foto da equipe ali. Ele tá na foto? Tá. Cadê ele? Vai lá na última foto lá, Tiago. Que você passou agora ali. Pra cima um pouquinho. Ali que tá todo mundo. Porque é esse aqui. Olha lá. O do meio ali. Esse aqui de caminhão. Esse aqui, ó. Esse. Surdo e mudo, Tiago. Surdo e mudo. Tá acredito, mano? Caralho. Mas você aprendeu algumas coisas lá daquela... Como que é o nome? Libra. Libra, né? Você sabe... Ele tem um aplicativo. Que você escreve e o bonequinho faz. Aí eu falo pra ele. Ele pede pra gente usar esse aplicativo. Quando quer falar com mais facilidade com ele. Mas ele tem a dicção. Ele tem a leitura labial muito boa. Olha a equipe dele aí. Ali é a subchefe, né? É. Minha subchefe. Esse aqui é o Gegê Brasa. Meu sócio. Vai no Insta dele aí. Rapidão. Põe Gegê Brasa. Será que ele tá aí nos comentários? É ele aí. Aqui. É. É. Olha quantos seguidores ele tá. Olha os pratos que ele faz. No churrasco. Aí, ó. Grilhando um flemão direto no carvão. Aí, ó. É senão. Mano, olha quantas visualizações. Clica aqui no Heels. Não sabia que existia isso. Aqui, Heels. Aqui. Ele vai mostrar quantas visualizações tem os vídeos dele. Não, não. Não, não. Isso aqui é... Vai descendo. Olha. Vai descendo. Tem vídeo que tem, tipo... Ó. Tem vídeo que tem 2, 3 milhões de visualizações. Ele é monstro. Limão. Olha. Olha. Olha esse porco que ele faz. Não, não. Não, não. Não, não. Caraca. Seria isso aí. Muito bom. Vocês estão todo dia lá os dois? Não tem um. Ah, a gente vai sempre lá, né? Caraca, olha o povo pendurado ali, Jesus. Ah, pô. Vai na galinha. Olha, um milhão ilusante. E tem vídeo... Isso é 2, 3 milhões no Heels? Ah, muito legal, é. Olha lá, 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 olha lá. Eu tô vendo... Olha lá, olha lá. Eu esqueci. Hele tava vendo saco de boi, né? Olha o Dender, né? Ah, não. É demais, né? Ah, é. Deixa eu ver, né? Na hora, né? Olha o Sando Bom. Ele só faz churrasco... Onde está ele pra churrasco? que legal hein e esse é o time eu, ele, na Fumê aí eu tenho dois sócios que são anestesistas do São Camilo e um dos sócios que é o idealizador da Fumê que é o Rogério ele é dono de uma boutique de carne que se chama Meat de Meat, só carne top e a esposa dele que é médica é poxa, pra quem não sabe galera esse é o último no treino cast do ano esse é o último estamos fechando com chave de oríssima essas dicas maravilhosas últimos momentos, perguntem quem tiver pergunta manda pro chefe alguma receita aí de se quiser me perguntar lá no direct do meu Instagram, pode perguntar também sigam lá, chefe Diego Gimenez pro Natal clica pro Natal sem sair da dieta Tiago, fala proteína aí fala aí conta assim ó vamos falar do pernil, né? pernilzinho pernil carne suína pernilzinho pernilzinho pernil suína é magro? diga quanto tempo eu deixo o pernil no forno dica básica olha lá primeira temperatura baixa a partir de 140 graus a 180 no máximo deixa aí o intermediário de 150 160 uma hora e meia por quilo uma hora e meia por quilo então se colocar uns dois quilinhos porra água dois dois três por cento de sal deixa na geladeira até o dia seguinte aí cê tempera entucha sal entucha alho louro ervas pouquinho de vinho branco papel unir corno uma hora e meia por hora peru a mesma coisa é que a maioria dos perus de indígena é difícil você achar sem tempero cê não acha só temperado né? então é só tacar no forno não tem erro já tem aqueles vem aqueles assa fácil sabe? é mó bom assar dentro do saco porque cria pressão de ar ele cozinha ele cozinha de dentro pra fora em vez de fora pra dentro porque ele tá numa pressão aí depois você só tira o plástico como ele cozinha de dentro pra fora vem pra ficar branco tira o plástico pra ele dourar caraca dicas inéditas e um doce assim diferente de sobremesa sobremesa ele nem falou do carboidrato né? sobremesa pro natal? é um pavêzão clássico minha mãe é de pêssego e aquela bolacha champanhe vou passar lá na sua casa então puta eu tenho um convidado sabe o que eu fiz de estar na fume vão na fume provar o pampedu de panetone nossa panetone 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 sabe o que é rabanada? sei você mora o pão o grelho faz no açúcar na farinha só que eu faço isso com panetone que que é? aí você grelha o panetone e depois é chocotone passa no açúcar na farinha aí eu tô servindo ele com sorvete de chocolate belga e creme inglês nossa pampedu de panetone que isso que isso esse é tá no meu índio tá no meu índio é o famoso mancada pra fechar com chave de ouro pampedu de panetone e aperta o play no foda-se da dieta pampedu de panetone tá no meu índio tá no meu índio eu vou lá eu fumei vou mandar um pampedu de panetone qual que é a estratégia pra eu não arrebentar muito a minha dieta vai passando aí ó gente aí eu tenho o de snack que eu falei que começa ó isso aí você senta esse por conto começa com esse aí ó isso aqui é charutinho de peru bolinho de bacalhau e torresminho com geléia de abacaxi isso é menu natalino que eu queria que eu falei pra vocês aí o meu sócio falando do uramaca de peru natalino aí ó duroque são prime rib de porco com molho de laranja farofa natalina que isso é marcada farofa natalina e vai vir um arroz com passas olha lá um arrozinho com passas eu gosto cara olha isso você é louco a gente vai lá semana que vem vai lá vai chegar agora acho que é agora aí olha aí ó mas vai o que do lado sorvete é um sorvete chocolate belga e moro inglês chocotone chora faz essa sobremesa no natal vou ficar o dia inteiro de jejum mano só pra comer isso aí olha lá olha lá ó que isso que isso é bonito alô Crisline pode escalar escala escala ela aparece no chat se o cara levar a gata nesse restaurante conquista conquista gente que irado fechando com chave de ouro com certeza no treino cast de dois mil e vinte e dois hein exatamente com muita muita fome aqui agora nossa espumando é tô aqui tchau 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 vou falar obrigado fala pra me seguir no instagram obrigado te ganhar no instagram e você já já tem seu canal né fala aí como vai chamar seu canal como vai chamar seu canal fala aqui como vai chamar seu canal não tá bom ainda não decidiu o nome gente ficamos por aqui obrigado a todos do chat brunão carol todos que mandaram aí perguntas minha esposa carla tava aí também tá online tiagão com a gente aqui nosso operador agradecer o tiagão né jesse toda quarta-feira com a gente aqui dando esse suporte sugestão para rabanada light bora lá pra fechar brunão essa pra você começa pelo pão né então já opta pelo pão integral pegou é em vez de você passar o pão você tem que encharcar no leite com ovo e baunilha você pode encharcar no leite de castanha com um pouco menos de açúcar e baunilha grelha ele com um pouco de pode ser manteiga mesmo não tem problema faz uma manteiga clarificada que sai a gordura da manteiga grelha o pão e passa no açúcar e na canela só não arrebentar no açúcar pode ser um mascavinho o açúcar o açúcar mascavo açúcar demerara passa no mascavo com canela e pau no gato come com um sorvete um sorbê que não tem gordura é a base de água e é isso caramba você tá com um aspecto você tá com um aspecto de passando mal cara geralmente eu tô pra você Brunão tamo junto eu tô pilhado pra falar a verdade tô pilhado vamos aí o Bê vai comer um japinha agora né ó esse gente obrigado esse nosso último podcast do ano nosso último bate-papo fechando com chave de ouro pro meu irmão esse chefe incrível bye bye né Bê gente até quando que a gente volta Gessé na semana do dia segunda da quinzena não é segunda segunda da quinzena depois do dia nove dia onze isso onze de janeiro vamos falar quem é o próximo convidado caramba ó já temos vários Gessé fala dá um spoiler dá um spoiler dois teremos um atleta que é comediante não vamos falar o nome não vamos falar o nome o cara é stand up comedy top teremos um atleta vegetariano Gessé sim também vegetariano teremos dois empresários dois de janeiro sim que vão falar de um assunto muito legal e um dermatologista na moral esse aí é podido top é surpresa galera quero voltar ainda pra falar sobre meta na vida e empreendedorismo fevereiro 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 hein como é que eu transformei minha vida de pós pandemia gente obrigado ficamos por aqui um beijo pra todos um abraço nos vemos em 2023 hein valeu tchau